O que é o cristão de tal política? Você que está acessando pela primeira vez, quero falar para você, esteja à vontade para acessar o nosso canal, assistir os outros vídeos, compartilhar o nosso conteúdo, se quiser deixe o seu like, faça comentários, seja um apoiador dessa causa, nós cristãos precisamos estar mais unidos na vida política do nosso país para nosso benefício próprio, para ajudar a nossa própria nação e a causa cristã. Veja só, nós elegemos o povo brasileiro, o povo conservador, o povo cristão lutou para ter um governo que tenha uma visão conservadora. Elegemos o presidente Jair Bolsonaro. No início, em 2018, após o ganhar da eleição, eu ouvi alguns dizendo, já ganhamos, já ganhamos, agora está tudo bem. E outros alertavam, não, agora que começou a nossa luta. Pois nós devemos apoiar e nós devemos manter o presidente no poder. E esse segundo pensamento é o que era correto. Realmente, hoje nós devemos lutar para manter o presidente no poder. De qual forma? Através das nossas orações, porque somos cristãos, devemos orar. E além das nossas orações, a nossa participação, o nosso falar, o nosso agir a favor do governo, que está sendo duramente atacado. Eu, ontem, estava observando tudo o que estava acontecendo dentro das manifestações. Nós estamos vivendo um estado de troca de valores muito grande. Nós podemos observar que a grande extrema imprensa, ela é maligna. Veja só essa palavra que eu estou usando, maligna, em todos os sentidos. Veja só, a manifestação pró-Bolsonaro, eles têm dito que é antidemocrática. Pode ter um ou outro cartaz que pede alguma coisa que, aos olhos deles, diz que é contra a democracia. Mas isso é normal de uma manifestação do povo. O povo pode dizer o que quiser, pode se manifestar da forma que quiser, porque vem do povo o poder para o governo. Todavia, uma grande parte da mídia chamou a manifestação que ocorreu ontem na Paulista, onde teve quebra-quebra, onde teve roubo, onde teve queimar da bandeira do Brasil, onde teve gente usando de violência como uma manifestação democrática. Só porque, nessa manifestação, eles estavam contra o governo. Mesmo sendo uma manifestação de ordem muito menor do que aquelas que, junto com pessoas que são pró-Brasil, que são a favor do governo, quando elas se manifestam, essa manifestação, que foi muito menor, qualquer uma que os apoiadores do governo têm feito, foi chamada de democrática e foi tida como uma manifestação gigantesca. Nós estamos vivendo uma situação em que as trocas de valores estão sendo perpetuadas com uma grande força pela grande e extrema imprensa. Essa imprensa que não tem dinheiro do governo federal, por causa disso, está furiosa. Nós, como povo de Deus, povo cristão, devemos estar com os olhos bem atentos. Muitos cristãos estão deixando se envolver com um discurso de uma esquerda derrotada que quer, de todas as maneiras, voltar ao poder e inflama mentiras sobre mentiras. Nós devemos estar com os olhos bem atentos. Não é só isso que tem acontecido. Nós estamos prestes a ter aí uma lei que vai tentar, que vai cercear, na verdade, os direitos de expressão. Então, fique atento, você que é cristão. Se você não entrou lá no site do Senado Federal, onde tem uma lei que tem uma proposta de liberdade, mas, na verdade, é para atorir a liberdade, eu vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, o site, para você entrar lá e votar. Votar no quê? Existe um pedido de opinião, para que seja votado as pessoas, o povo se manifeste, vocês concordam ou não concordam com essa lei, nós devemos votar não. Não, você deve votar não. Entra nesse site, vote não, porque essa lei é uma lei de censura. E, acima de tudo, nós estamos vendo muitos movimentos dentro ali do Legislativo para poder, de alguma maneira, prejudicar o andamento do governo. Eu chamo sempre a atenção aqui no canal, que o governo federal tem tentado fazer muitas coisas, mas, infelizmente, nós, o povo brasileiro, elegemos representantes que não estão num nível. Que o povo brasileiro precisa de pessoas que pensem do modo do povo, que não sejam da verdade, pessoas que pensam em si mesmo. Eu, graças a Deus, eu voltei bem dessa última eleição, mas, assim, em geral, nós, o povo brasileiro, colocamos muitas pessoas que são antipatriotas ali para poder representar-nos na Câmara, tanto na Câmara Federal e, geralmente, nas Câmaras Estaduais e também de vereadores, tem sido feito isso. Mas nós estamos sanando essa situação. Hoje, 2020, esse ano, nós vamos ter votação para prefeito e vereadores, nós vamos melhorar a situação das nossas Câmaras Legislativas e espero que, em 2022, nós tenhamos a oportunidade de expurgar, lançar fora todos esses que são contra a democracia, que são escredistas de carteirinha, que são pessoas que querem tolir o direito daqueles que são conservadores e a grande maioria do povo brasileiro. Vamos lutar, gente. Vamos fazer a nossa parte. Sejamos cristãos participativos da política. Sejamos pessoas que amam a democracia e também amam a sua própria liberdade de ser cristão. Cristão, não deixe que outras pessoas decidam por você. Coloque no poder pessoas que verdadeiramente possam te representar. É isso que o nosso canal tem proposto. É isso que nós temos lutado. É isso que nós devemos, assim como um canal em si, trazer esse engajamento para o cristão, para ter pensamentos voltados para o bem da nossa nação e também para o bem do cristianismo. Sejamos pessoas participativas. Não fique com os braços cruzados. Lute pelo cristianismo. Lute pelo Brasil. Seja aquele patriota que se importa com a sua nação e com o seu bem-estar e com o legado da sua família e dos seus filhos. Amanhã ou depois, eu quero que a minha descendência, os meus filhos, possam estar num país que tenha liberdade para expressar a fé, para poder ter uma convivência sadia. Em nome de Jesus, nós podemos fazer mais. Seja participativo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.